Depois dos sete anos, o que é que vai acontecer? A criança escolhe com quem quer ficar e o islam reconhece-lhe esse direito. Se ele escolher a mãe, mesmo que tenha condições, o pai tem responsabilidades para sustentar o filho. Quais são as condições que a pessoa deve ter? Não pode ser uma pessoa que sofre de problemas mentais, mesmo que sejam intermitentes. Esta pessoa, ela mesma precisa e carece de cuidados. Como é que vai cuidar de outra pessoa? Não pode ser uma pessoa que padece de doenças contagiosas e perigosas até para a saúde da criança. Se esta pessoa for a mãe, mas uma mãe de conduta nociva para o crescimento do filho, é alcoólatra, tem hábitos feios. Que pode influenciar na criança, o islam protege a criança, retira logo da guarda da mãe ou da guarda do pai. Tem que ser uma pessoa que conhece o real interesse da criança. Sabe o que é que acontece muitas vezes na nossa sociedade, estimados irmãos? As pessoas vão requerer a guarda de filhos para outros objetivos, para esvaziar o bolso dele. Até aquilo que não fazia na vigência do casamento, vai ser obrigado a fazer. Quando estavam juntos, a criança nunca tomou milho sul-africano. Ele agora já quer milho que vem da Alemanha. E quer uma mesada para a criança. Quanto? 30 mil meticais. Quando estavam juntos, quanto é que ele dava? Dava 10, agora se 30, para quê? Diz que a criança tem que ir à escola de música. A criança precisa disso. Quer dizer, tudo é criança. Na verdade, a verdadeira criança é ela. Isso não é interesse da criança, é interesse dela. Quando há separação, se o filho fica com a mãe, então a mãe usa o próprio filho para atingir o pai. Todos os dias a falar mal dele, esse teu pai, esse é um satanás, esse não presta para nada, esse fez-me, 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 mas nunca contou o que ela fez a ele. Isso é injustiça. Estragar o futuro das crianças. Enquanto o Islam traz esta norma, de que até os 7 anos fica com a mãe, como uma norma, no nosso ordenamento jurídico, não há uma norma que diz que até os 7 anos a criança fica com a mãe. O que existe é uma prática jurisprudencial. O juiz, se quiser, pode aplicar. Se não quiser, não aplica. E na prática o que acontece, a parte mais forte vai pagar para ficar com a guarda dos filhos. Prejudicando a outra parte. Muçulmanos praticam isto. Quando estamos a violar os direitos da criança desta forma grosseira, às vezes até esses pecados podem anular os nossos solates. Usamos assim as crianças. Isto é um grave pecado, estimados irmãos.